Depois de encaixar os fios com cuidado, abra o gabinete. Para instalar as placas de vídeos, é necessário verificar se você tem as entradas correspondentes. No nosso caso, usaremos as placas PCI Express, mas em placas mais antigas, é necessário o uso dos slots da AGP, então cuidado. Observe nesta figura a diferença entre os slots PCI Express, de cor abóbora acima, e os slots AGP, de cor abóbora mais fraca, abaixo. Estes são os encaixes das placas de vídeo, acima uma placa de vídeo AGP 8X, e abaixo uma placa de vídeo 16X PCI Express. Agora nós iremos instalar a placa de vídeo. Apenas compare os conectores, pressione, e encaixe. Quando uma placa-mãe possui mais de uma entrada PCI Express, é bem provável que uma das entradas funcione em menor velocidade. Então leia o manual de sua placa-mãe, e escolha a entrada de maior velocidade. Aperte bem os parafusos. Depois de encaixar a placa, encaixe os conectores de energia. Verifique que há vários tipos de conectores, de 6 pinos, 8 pinos, e caso sua fonte não possua esses conectores, há vários tipos de adaptadores. Agora reinicie o seu sistema, e instale os drives da placa de vídeo, e sua placa estará pronta para uso. Abraços e até a próxima. E aí